Desce o luar Sem obsessão Outras mulheres me oferecem seus carinhos Mas outros beijos eu não quero desfrutar Porque não vivo de ilusão E acho impossível viver com outra Com vontade de te amar Tenho receio de que fujas mais ainda Se eu me abrigar no coração de outras mulheres E fujo delas aumentando o sofrimento Que sinto uma alma por saber que não me queres Desce o luar por sobre o mar, por sobre a rua Onde eu caminho sempre só quase a chorar Há tantas outras, meu amor Mas eu não posso, não Viver com outra Com vontade de te amar Outras mulheres me oferecem seus carinhos Mas outros beijos eu não quero desfrutar Porque não vivo de ilusão E acho impossível viver com outra Com vontade de te amar Tenho receio de que fujas mais ainda Se eu me abrigar no coração de outras mulheres E fujo delas aumentando o sofrimento Que sinto uma alma por saber que não me queres Desce o luar por sobre o mar, por sobre a rua Onde eu caminho sempre só quase a chorar Há tantas outras, meu amor Mas eu não posso, não Viver com outra Com vontade de te amar